Música A presidenta Dilma Rousseff anunciou um conjunto de medidas voltadas a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Complemento do Bolsa Família, construção de creches e ampliação da cobertura do programa de saúde. Estes são os três eixos da ação Brasil Carinhoso. Veja como foi a repercussão. Vai ser muito importante. Você viu que o programa nacional prevê 6 mil até 2014. Então o próximo prefeito de Manaus tem que ir à frente, ir à luta e continuar nesse mesmo diapasão. Que a gente vai conseguir dotar a cidade de Manaus lá na frente com números suficientes de creches para atender a demanda. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música